Sol, Senhor Deus Meu Deus adorarás de todo o coração E só a Ele servirás Ouvi isso, Israel Sendo assim terás descanso Paz em todo o caminho E para sempre cantarás De alegria e prazer Ouvi Israel Só o Senhor Para sempre adorarás A Ele de todo o coração A Ele Com toda força, entendimento e alma Vida santa em amor Pura para o seu louvor A Ele Só a Ele Tem espírito e tem verdade Para sempre adorarás Sendo assim terás descanso Paz em todo o coração Paz em todo o caminho E para sempre cantarás De alegria e prazer De alegria e prazer O fim A Ele 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 De todo o coração Adoro a Ti Com toda a minha alma É tudo para mim Tua glória É todo meu prazer Santo dos santos Adoro a Ti De todo o coração Adoro a Ti Com toda a minha alma É tudo para mim Tua glória É todo meu prazer O Santo dos santos Exalto a Ti Exalto a Ti De todo o coração Exalto a Ti Exalto a Ti Com toda a minha alma Com toda a minha alma És digno de poder Te receber Te receber Te receber O amor E prostro aos Teus pés O Santo dos santos Teus pés Ninguém pôde entender Teu grande amor na cruz Teu sacrifício O Cristo Ó Poder Jesus Teu sangue Me lavou Fazendo-me enxergar A glória revelada Tua linda e velha Tua linda Espírito Liberdade Posso contemplar Tua santidade Em Espírito Em verdade Posso me formar A Tua majestade Adoro a Ti De todo coração Adoro a Ti Com toda a minha alma É tudo para mim Tua glória É todo o meu prazer O Santo dos Santos 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 Eu quero viver no Teu coração Como Tu vives no meu Senhor Todos os meus dias Contemplando a Tua beleza Eu quero viver para o Teu louvor E da Tua paz me alimentar Junto a Tua santidade Adorando a Tua grandeza Com regozijo e prazer Na Tua presença, Senhor A verdade, a alegria E plenitude de poder E plenitude de poder Quero viver no Teu coração Como Tu vives no meu Senhor Todos os meus dias Contemplando a Tua beleza Contemplando a Tua beleza Eu quero viver para o Teu louvor E da Tua paz me alimentar Junto a Tua santidade, Senhor Adorando a Tua grandeza Com regozijo e prazer Na Tua presença, Senhor A verdade, a alegria Na Tua presença, Senhor A plenitude de poder E te chamou E te chamou Glória a Tua E dofora E doforis Doforis Minha majestade Na vida Do nosso Rei Selevemos com danças ao nosso Deus Com o som de alegria Com o som de alegria E com música Grande prazo do ar Escondido por toda a terra Grandes prazos de triunfo Grandes prazos de triunfo Pois é vindo Rei dos Reis Grita a glória E louvoris E a majestade Na vida Do nosso Deus Grita a glória E louvoris E a majestade Na vida Na vida Do nosso Deus Uma igreja Sem manchas Sem lugar De triunfar Então do céu A chão da prometa Voltando E glória Se esperar Quando o poder A de triunfar Se triunfar Sua igreja Se triunfar Se triunfar Se a de triunfar Grita a glória E louvoris E a majestade Na vida Do nosso Deus Grita a glória E louvoris E a majestade Na vida Do nosso Deus Uma igreja Sem manchas Sem lugar De triunfar Então do céu O fundo a prometa Voltando Em glória Se esperar O nosso poder É de triunfar Sim, triunfar Sua igreja É de triunfar Sim, triunfar Sim, é de triunfar Sim, triunfar Sim, triunfar Sim, triunfar Sim, é de triunfar Sim, triunfar Grita a glória E louvoris Corri e a majestade na vida do nosso Deus, nosso Deus, nosso Deus, nosso Deus. Uh, 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 uh Cheguemos nos pós-cousadia e entremos no santo dos santos Pelo sangue de Jesus, um novo caminho que nos consagrou Diante do trono da graça, com corações verdadeiros Vem ter a certeza de fé, cantemos a vitória do Cordeiro Porque é digno de receber, o louvor, a glória e o poder É o Deus exaltado, é sempre adorado Jesus, Senhor, o eterno vencedor Chegamos, posso agir Vem ter o sangue de Jesus, um novo caminho que nos consagrou Diante do trono da graça, com corações verdadeiros Vem ter a certeza de fé, cantemos a vitória do Cordeiro Porque é digno de receber, o louvor, a glória e o poder É o Deus exaltado Pra sempre adorado Jesus, Senhor, o eterno vencedor Vem ter a certeza de fé, cantemos a vitória do Cordeiro É o Deus exaltado É o Deus exaltado Pra sempre adorado Jesus, Senhor, o eterno vencedor Jesus, Senhor, o eterno vencedor É o Deus exaltado O Deus exaltado Ou... 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 Despertar Veste-te da tua fortaleza Órcia Nas tuas vovóias palmosas Jerusalém Cidade santa Canta Resulta alegremente Ó estéril Que não deixa luz Levanta E toma o teu assento De glória Pois o Senhor teu Deus Está no meio de ti Poderoso Veste-te da tua fortaleza Órcia Nas tuas vovóias palmosas Jerusalém Cidade santa Canta Canta Resulta alegremente Ó estéril Que não deixa luz Levanta E toma o teu assento De glória Pois o Senhor teu Deus Está no meio de ti Poderoso Poderoso Para a sua forte Ele se delitará em ti Com alegria Eu não confiar Que o Senhor O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor teu Deus Esperará O Senhor Esperará O Senhor O Senhor O Senhor Diante da arca dos querubins Bem junto a anjos e serafins Eu quero estar, eu quero te adorar Gozo do santo, dos santos Na glória bendita do teu amor Rendido a teus pés Eu venho te entronizar Todos os dias do meu viver Jesus, entrar na beleza Que existe além do véu Com hinos de prazer Louvor e adoração Senhor da minha salvação Eu venho te adorar Amante da arca dos queridos Vem junto a anjos e serafins Eu quero estar, oh sim Senhor eu quero te adorar Gozo do santo, dos santos Na glória bendita do teu amor Rendido a teus pés Eu venho te entronizar Todos os dias do meu viver Jesus, entrar na beleza Que existe além do véu Com hinos de prazer Louvor e adoração Senhor da minha salvação Senhor da minha salvação Oh, como eu te adoro Senhor da minha salvação Eu fui feito para te adorar Senhor da minha salvação Tu és tudo para mim Eu amo a ti, meu rei Senhor da minha salvação Senhor Jesus, eu amo derrubando Senhor Jesus, deine salvação Aleluia 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Em toda a terra Jesus 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 Em toda a terra Em se ver És maravilhoso Por o Senhor Vem Reinar em Minha vida E levar Em teu amor Pois Quero explorar Contigo E Bebendo as Pontes Insaciar Me acerte Que Eu tenho De entregar Te a mais profunda Adoração Jesus 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 Em toda a terra Jesus 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 Dentro da terra Jesus 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 Gente Jesus Deus Deus Jesus 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 Deus Ele Volta agora, Israel, volta para junto a mim, volta para o meu amor. Onde estás, que não te levantas? Tenho tanto a te entregar, só precisas retornar, diz o Senhor, aos lugares dos meus rios. Aos lugares dos meus filhos, volta e canta toda a esperança que em Jesus te deu. Por Israel, 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 Israel. Volta, volta agora, Israel, volta para junto a mim, volta para o meu amor. Onde estás, que não te levantas? Tenho tanto a te entregar, só precisas retornar, diz o Senhor, aos lugares dos meus rios. Aos lugares dos meus filhos, volta e canta toda a esperança que em Jesus te deu. Volta, volta agora, Israel, volta para junto a mim, volta para o meu amor. Onde estás, que não te levantas? Onde estás, que não te levantas? Tenho tanto a te entregar, só precisas retornar, diz o Senhor, aos lugares dos meus rios. Aos lugares dos meus rios, volta e canta toda a esperança que em Jesus te deu. Aos lugares dos meus rios, volta e canta toda a esperança que em Jesus te deu. Aos lugares dos meus rios, volta e canta toda a esperança que em Jesus te deu. Aos lugares dos meus rios, volta e canta toda a esperança que em Jesus te deu. Aos lugares dos meus rios, volta e canta toda a esperança que em Jesus te deu. Aos lugares dos meus rios, volta e canta toda a esperança que em Jesus te deu. Aos lugares dos meus rios, volta e canta toda a esperança que em Jesus te deu. A Lungo Véu 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 Amém. 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 Ele sofreu para que tivéssemos perdão, o seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar. De toda iniquidade, Jesus, pão da vida, Jesus, luz do mundo. Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade. Amém. Jesus, Deus é Manuel. Jesus, são todos santos. Jesus, árvore da vida, rio que brata do trono de Deus. Amém. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E por suas chagas, fomos sarados. Jesus, Jesus, pão da vida. Amém. Jesus, pão da vida. Amém. Música Reina o Senhor, tremam os povos, Ele está entronizado acima dos querubins. Música Grande em Sião, sobrenodo elevado, Acima de todos os povos, Celebrem o teu nome, Santo e tremendo, majestoso, Justo e compatível. Música Exaltai ao Senhor, prostrai-voizante, Luís, cabelo e seus pés, Porque é Santo, amigo e companheiro, Presente nas batalhas do seu povo, Um povo eleito e fiel. Música 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 Ó a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insultáveis são os seus juízos e quão inescritáveis os seus caminhos. Ó quem cumprindo o entendimento do Senhor, ó quem foi seu conselheiro, ó quem lhe deu a Ele primeiro para que lhe seja recompensado. Porque dEle, por Ele e para Ele são forças e forças. Glória, pois, a Ele eternamente. Sim, aquele que está entronizado entre os culpores da igreja, beleza e formosura é a sua doce presença. Deus amado e bendito, Senhor dos céus e da terra, nos dê adorado, ó Rei de nossas vidas. Que o Teu reinado seja eternamente em nós e proclamá-lo seja o nosso futuro para todos sempre, sempre e eternamente. Amém. Aleluia. Que o Teu reinado seja o nosso futuro para todos sempre, sempre e sempre e sem perdão. Insonável, quão magnificente é o Teu nome, ó Senhor, nos envidamos e adoramos, porque é Senhor, és vencedor, venciste a morte e da vida, és Senhor. Nos envidamos e adoramos, porque é Senhor, és vencedor, venciste a morte e da vida, és Senhor. Nos envidamos e adoramos, porque é Senhor, és vencedor, venciste a morte e da vida, és Senhor. Amém. 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 Oh, reino de a coração a Ti, que é todo meu prazer. Oh, reino de a coração a Ti, que é todo meu prazer. Eu digo sim, Senhor Jesus, a Tua vontade. 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 Amém. Amém. Eu digo sim, Senhor Jesus, a Tua vontade. Amém. Amém.